Olá, eu me chamo Lene, eu sou uma consumidora dos produtos, graças a eles eu saí do leito, eu estava muito enferma, problema de coluna, e hoje eu não andava, não podia caminhar, hoje eu já estou andando, estou sem dor, tinha muitas dores, e hoje graças a esses dois produtinhos aqui, eu já estou andando, sem dor, e muito feliz, emagreci 12 quilos, nesse período deitada na cama, nesse período de acho que dois meses e pouco, estou super feliz e a minha dor foi embora, que o mais importante foi isso, que eu estou sem dor, muito feliz, obrigada a galera dos produtos aqui, que está valendo muito, beijo para todo mundo que trabalha com ele!